Fala parceiro, bem-vindo ao canal One Shine Brasil Bom, hoje eu já vou abrir aqui o nosso mosto A fermentação acabou E vamos ver como ficou Tomar que deu certo Olha aí que bonito, nunca tinha feito com malte antes O cheiro tá uma delícia Tá lembrando muito cerveja o cheiro Vamos ver Agora eu vou transferir aqui pra panela E vamos começar a cozinhar E lembrem-se Tenha sempre esperança e acredita Acredita que vai dar certo Olha aí, com uma peneira Eu tirei todo o malte Pra facilitar a extração daqui pra aqui Beleza? Primeiro passo, vamos ao segundo Que é encher a panela aqui com o nosso líquido sagrado É isso aí, ligamos aqui o nosso alambique caseiro Deu um pequeno vazamento ali, ó É do balde da torneirinha que eu instalei Não é da One Shine A torneira da One Shine é essa aqui E logo mais Estaremos vendo aqui também a roteira Vamos lá, vamos lá One Shine Olha aí, já está saindo, ó A primeira Tá vendo o azulão aí, ó Pegando fogo pra valer Tenta fazer direito Mas está funcionando É isso aí Essa é a primeira A primeira leva que vai Essa é a primeira leva que eu vou Considerar no One Shine e vou eliminar Olha aí o esquema que eu falei Aqui a água já está quente Saindo fumata Aqui Eu coloquei a torneirinha lá Pra água que está aqui em cima sair Eu coloco mais água gelada Enquanto aqui, ó Já está saindo o nosso mel É só repor aqui com a água Na estria É isso aí, velho Vamos aprendendo com nossos erros Agora, para saber do sabor Só existe uma forma de saber Vamos lá Bom, peguei meio copinho só Meio shot Do meu copinho personalizado E vamos lá Velho Tá bom pra caralho Tá forte Nossa, tá forte Sabe aquele calorasso Que dá assim Mas passa rapidinho Tá muito bom O malt faz uma diferença absurda Fica docinho, ó Parabéns Um brinde a ele Um brinde Muito obrigado pela receita Senhor Popcorn Stuntum, obrigado Pessoal, eu não sei Eu posso estar desperdiçando Um pouco do musto, né Veja Foi tipo quatro dedos aqui Só que E deu isso aqui, ó Deu um pote desse E os quatro dedinhos aqui Da garrafa Então, porque Eu não tenho nenhum equipamento Nada pra medir Então é no Na cabriola, né Na gambiarra E aí Eu tô indo no gosto Começa a ficar um sabor meio Não tão agradável Aí eu corto Eu desliguei a panela Tô tirando a água aqui Pra colocar mais água fria E aí vou colocar Mais o outro Mais um pouco ali Mais meia panela E então Dar continuidade aqui A destilação Então Já tá lá A segunda remessa De moço Pra destilar E uma dica Então, viu pessoal Aqui você Você desliga O fogão E aí vai despejar O moço lá Que você já destilou Então Não sei se é uma lenda urbana Que mãe fala Traumatiza a criança Eu esfriei a panela Debaixo da pia Antes de abrir a panela Porque Segundo a lenda Explode a panela Pra evitar Confirmação Ou qualquer dúvida Faça isso também Bom, então Estamos aí amigo Essa é a última formada Graças a Deus Ótima formadinha aí Pra Pra encerrar aqui Nossa Destilação do moço Olha aí Continua pulhando Beleza não? Aí ó A todo vapor Eu comecei Era por volta de nove horas Agora é uma da manhã Já é segunda-feira Comecei domingo Enfim Tem que ter paciência E dedicação Tô mais de quatro horas É isso? Tô há quatro horas aqui E essa vai ser a última Já já vamos ver os resultados Bom pessoal Acabei Agora são uma e quarenta da manhã Ou seja Levei quatro horas e quarenta Pra poder encerrar aqui Os meus quinze litros De moço E foi que foi Eu não sei ainda Distinguir O quanto Do produto que Está apto pra beber Então O que eu faço? Eu tô jogando mais coisa fora Ou seja Tendo desperdício Pra evitar contaminação Eu tô pegando tipo Um filé mignon do negócio Entendeu? E aí ó O que sobrou Coloquei até a rotuluzinha Pra ficar bonito Eu coloquei nessa garrafa Aqui de um litro Nesse pote Que é tradicional De moonshine Um potão de maionese Coloquei em cinco tubetes E sobrou isso aqui Que seja mais justo Nada mais justo Que dar uma bela tanagada E dar um viva Ao canal moonshine Brasil E obrigado a todos os inscritos O bagulho é forte Mas tá bom E é isso Se gostou do vídeo Deixe o seu joinha Pra mim Deixe o seu comentário Se quer o que quiser Parabenizando Insultando Caralho Se quiser Compartilhar esse vídeo Poxa Até um Até um favor aí Pra divulgar o canal E toda a cultura Do moonshine E é isso Tá aí Nossas mídias sociais Facebook Twitter Instagram E um grande abraço Pessoal E se inscreva no canal Que vai ter muita coisa legal Falou pessoal Se inscreva no canal